Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma maneira simples como você pode editar suas fotos para anunciar no Mercado Livre ou na Shopee. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Endresa Viana e nesse vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas fotos para anunciar no Mercado Livre dos meus produtos, tá bom? Se você ouvir algum barulho e a câmera mexendo, é o meu marido que está arrumando o estoque, tá bom? Gente, hoje vamos usar dois aplicativos, tá? Atualizado. Gravei dois vídeos mostrando para vocês como que eu edito foto para anunciar no Mercado Livre. Vou deixar esses dois vídeos aqui para vocês no card, tá bom? E a capa de cada um aqui para vocês conseguirem identificar. Hoje o aplicativo vai ser o Canva, só que vocês reclamaram tanto que os outros aplicativos eram pagos, na verdade não precisavam usar a função paga para fazer a edição que eu estava mostrando, que hoje o Canva, gente, eu fiz a versão paga, tá? Para conseguir usar, para remover o fundo do aplicativo sem precisar passar por vários aplicativos, beleza? E o outro aplicativo que eu vou usar, gente, é o Liketron. Ele é grátis, tá bom? Só que assim, é só uma função nele, tá? Então é bem facinho. E eu vou deixar aqui para vocês os dois aplicativos para vocês conseguirem identificar lá na Play Store, tá bom? E o Canva, gente, é bem baratinho. Pelo que me lembre, não vou lembrar agora o preço que eu pago por mês, mas você tem a opção de pagar só um mês e usar só aquele mês, só para você conseguir editar as fotos. No próximo mês você não precisa usar, entendeu? Como eu sempre estou comprando produtos novos, é bom eu ter esse aplicativo porque é mais rápido o meu trabalho, beleza? Então bora lá, gente, fazer a edição da foto e vou mostrar para vocês o meu cenário atualizado, tá bom? Se vocês forem ver o vídeo, os dois vídeos anteriores, foi um cenário bem simplesinho. Agora eu estou conseguindo levar ali um pouquinho, gente. Já tem até softbox, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Deixa eu mostrar para vocês como ficou aqui o meu cenário, beleza? É esse cenário que eu uso para tirar foto de todos os meus produtos, gente. E também vou mostrar para vocês como que eu tiro foto da Soji Bag no corpo, tá bom? Bom, estou usando uma ring light e uma softbox, tá? A ring light é bem baratinha, você pode pagar R$60, gente, na Shopee, no Mercado Livre, beleza? E estou usando aqui um suporte de banheira de bebê. Sabe aquele suporte que coloca banheira no banheiro, então? É esse suporte. Estou usando também a minha arara de roupa, aqui ó, essa aqui é uma arara de roupa, tá bom? Estou usando uma madeira velha mesmo, ó, madeira simples. E lençol de cama branco, tá gente? Com fundo branco de preferência, tá? Agora, vou usar aqui a Soji Bag para mostrar para vocês como exemplo, tá? Vou posicionar aqui a minha câmera para mostrar para vocês os ângulos que eu gosto de tirar foto, beleza? Bom, gente, é o seguinte, eu gosto de tirar assim de frente, tá vendo, ó? Aí já viro de ladinho assim, ó, tiro uma de ladinho assim e depois eu tiro uma de costa. É claro que não vai ter essa fita aqui, tá gente? Aí eu tiro uma assim de costa, tá bom? Eu vou tirar a foto para vocês verem e vou deixar aqui sem a edição, tá bom? Aí depois eu tiro de detalhes assim, ó, tá vendo? Eu tiro uma foto assim de detalhe, aí eu abro, tiro com o produto dentro, tá bom? E lembrando, gente, que eu estou tirando essas fotos com celular, viu? Não estou usando câmera, é um celular mesmo simples. Eu vou deixar até aqui na descrição qual é o celular que eu estou usando, beleza? Nessa parte, gente, eu gosto de colocar coisa dentro, ó, para tirar fotos também, tá vendo, ó? Um óculos, carteira, tá vendo? Carregador, relógio lá dentro. Bom, pessoal, agora eu vou tirar uma no modelo, tá bom? Você escolhe aí o seu marido ou a mulher, não sei. Eu vou pegar meu marido. Recentemente o Mercado Livre fez uma atualização em questão das fotos, tá? De capa dos seus anúncios. Você perde relevância, gente, se você tiver anúncio, assim, por exemplo, ó. Vou deixar aqui um exemplo, tá? Se seu anúncio não for kit, você não pode, assim, perde relevância se tiver várias cores do mesmo produto da capa, tá bom? Se seu anúncio for um anúncio que tem kit, tipo kit de dois, tá? Cada um de cada cor, aí não tem problema de pôr na foto de capa, beleza? Eu fiz várias atualizações em questão de foto lá no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui o link, tá? De próprio Mercado Livre mostrando as atualizações, beleza? Eu não vou gravar nesse vídeo, então vai ficar muito longo, beleza? Eu não vou conseguir gravar um outro vídeo pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, depois que você tirou as fotos, você vai abrir no aplicativo do LikeTron. Você vai adicionar todas as fotos que você quer editar, tá bom? Vai clicar no maisinho e vai começar a selecionar as fotos. No meu caso, foi mais ou menos de nove a dez fotos no total que eu tirei. Depois que as fotos estão dentro do aplicativo, eu vou selecionar uma das fotos, tá bom? E vou na parte dali embaixo, ó, luz, e vou aumentar o branco da foto, beleza? Que vai ser, vai aumentar o branco do fundo do produto. Por isso que eu falo pra vocês colocarem um lençol branco, tá bom? E vou fazer isso em todas as minhas fotos. Agora, gente, chegou a parte de editar a foto que tá no manequim, tá bom? Vocês têm que tomar muito cuidado de não alterar a foto, a cor do produto. Por exemplo, essa bolsa, ela é totalmente preta, ela não é azulada. Então, você tem que tomar cuidado na hora de editar, tá bom? Então, coloquei aí, vou mexer no azul, né, pra deixar um pouquinho mais escuro, pra conseguir escurecer um pouco a foto. E ficou assim. Eu vou deixar dessa forma que eu editei aí, ó, pra vocês, tá bom? Olha o antes e o depois, tá vendo? Então, vai ficar assim a minha foto. Eu dei uma escurecida no azul. Depois que eu fiz a edição da foto, tomando muito cuidado pra não editar a cor do produto, vou baixar a foto no meu celular. E agora, que entra a segunda parte do aplicativo, que é o Canva, tá? Eu vou entrar aí no Canva, vou clicar aí no maisinho e vou selecionar o tamanho da foto. O recomendado, gente, é o tamanho é 1200x1200, tá bom? Coloca isso aí na sua configuração do Canva. Bom, vou começar a editar a primeira foto, que é do manequim, tá? Vou centralizar bonitinho e vou clicar em efeito. Vou deixar aí uma bolinha mostrando que vai remover sozinho o fundo, tá bom? E eu faço isso, gente, em todas as minhas fotos de manequim, das bolsas. E vou começando a montar as minhas fotos de anúncio. Aí, você vai montando. Olha como ficou essa primeira foto. Dá pra pôr como foto de capa, tá, gente? Porque ficou muito top. Aí, todas as fotos que eu tirei o fundo, né, e fui montando. Agora, chegou a parte, gente, de fazer o quê? De colocar, sinalizar, né, por exemplo, zíper, quantidade de bolsa, o tamanho da alça, tá? Aí, eu coloco algumas setinhas aí, ó, que eu vou mudar a cor da setinha. Ó, tá vendo, ó? A cor da setinha, mostrando quantos bolsos tem. E aí E aí É fundamental, gente, que nas fotos também tenha informações do tamanho do produto, tá bom? Então, faça isso com calma, com delicadeza, porque o seu cliente vai agradecer quando entrar no anúncio e ver todas essas informações, beleza? Tem uma parte aí que é bem interessante, você colocar as bolinhas, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, você consegue criar essas bolinhas pra mostrar com detalhe, tipo, tecido, se tem tecido por dentro da bolsa ou não, tá vendo? Vou finalizar essas fotos e vou mostrar pra vocês o antes e o depois, tá bom? Ó, um tanto de fotos que eu consegui montar pra pôr no meu anúncio. Pra finalizar, gente, é só você clicar na setinha lá em cima que vai carregar as fotos na sua galeria. E é só isso, gente. E olha só o antes e o depois dessas fotos, gente. Lembrando que eu tirei com celular, tá bom? Vou deixar aqui a marca do celular pra vocês, na descrição, talvez, tá? É, pra mostrar pra vocês o tempo que vai fazer com celular mesmo, tá bom? Você pode também tirar essas fotos na luz do dia. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, gente, de frente na minha janela, tá? Então eu dependo muito desse solzinho maravilhoso que não tá meio tímido. Lembrando que você não precisa contratar um fotógrafo pra tirar as fotos dos seus produtos. Mas é bom você ter um investimento, pelo menos em um aplicativo, tá? Por exemplo, no Canva. No Canva, gente, eu relutei muito pra pagar ele. Porém, tá me ajudando bastante pra fazer esse trabalho de foto e também outras montagens pro meu Instagram, pras thumbnails aqui do meu canal, foto de capa dos meus vídeos, né? Enfim, gente, é compensa. É um investimento. Pensa que é um investimento você pagar para o Canva pra conseguir fazer essas montagens, tá bom? É super simples e fácil, não tem segredo nenhum. Então, invistam no Canva, tá, gente? Vai facilitar a sua vida, beleza? E é isso, pessoal. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, me ajudem, por favor, a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase lá. Me sigam lá no Instagram, porque lá no Instagram eu coloco bastante coisa do meu dia a dia. No meu Instagram tem bastante coisa sobre as coisas que eu faço aqui no meu trabalho, né? Imprimindo etiqueta, embalando. Assistam esse vídeo aqui, tá bom? Se você não quer pagar o Canva, eu vou deixar aqui esse vídeo pra vocês. irem lá, só clicar, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau desse vídeo. Lembrando que minha mãe tá ligando agora. Calma aí, gente.